Que pena Que Jesus é o consolador Dos corações quebrados Que pena Para você irmão E ainda não compreendeu Que Jesus é o consolador Dos corações quebrados Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Irmão meu em Cristo Saiba que a vida tem Altos e baixos E que não deve desistir da fé Nem sequer abandonar o Cristo Nosso Senhor Nosso Salvador Que pena 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 Neste mundo Satanás é tanto poderoso Jesus Jesus Meu pai Meu rei Põe-me no seu colo Põe-me no seu colo Jesus Eu não aguento mais Jesus Tu és Esperança Tu és Tu és Esperança Esperança Minha Minha esperança Esperança Jesus, tu és único fiel Jesus, único fiel Fiel na sua palavra